Quando vou ao teu encontro Receber teu corpo santo Sinto forte tua presença em mim Teu amor a me tocar Podes tocar em mim, Senhor Podes curar a minha dor Podes viver em mim, Senhor Podes tocar em mim, Senhor Podes curar a minha dor Podes viver em mim, Senhor Podes curar a minha dor